Nós tivemos ontem nos parques públicos de Assis a presença dos nossos instrutores de modalidade esportiva para estar orientando as crianças que ali estiveram presentes com atividades recreativas, atividades lúdicas, atividades esportivas. Quando a gente fala em festa, dia das crianças, é uma coisa. Quando a gente fala em atividade, é outra. O que aconteceu nos parques foram atividades para as crianças que estavam ali nos parques nesse dia. Por que, Sidney? Nós estamos em uma pandemia, ainda a gente sabe que não passou essa questão do coronavírus, então a presença dos nossos instrutores foi para isso, para estar orientando e dando essas atividades recreativas para as crianças que estiveram tanto no ecoparque, no ecolague, como no parque Buracão, que geralmente é o grande centro de participação de crianças, por ter o parquinho, por ter o espaço para caminhada, onde os pais vão diariamente. Então, foi uma atividade bem bacana, centenas de crianças que estiveram participando, principalmente no parque Buracão, como eu disse, que é o foco principal, onde as crianças estão indo diariamente. No ecolago também tivemos atividades no ecoparque. César, e fala para a gente de um evento, né, lembrando aí a questão do Outubro Rosa, ser realizado no próximo domingo aqui em Assis, parceria também aqui com a sua secretaria. É, Cid, é um evento que surgiu de uma ideia da atual secretária de assistência social, a Vanessa Eugênio, a qual seria a Pedalada Rosa. Depois, o evento foi crescendo, né, com a participação das secretarias municipais do município, e criou-se o nome Movimento Rosa, para abranger o Outubro Rosa, que é uma data nobre, a gente sabe da importância que tem de estar informando, de estar propagando esse mês tão importante aí, que é o Outubro Rosa. E, consequentemente, em cima disso, nós teremos a pedalada, a caminhada e a corrida de rua. Qual que é o objetivo, além de propagar o Outubro Rosa? É que as inscrições que serão feitas, serão solicitados um quilo de alimento não perecível, serão doados à Casa de Apoio ao Câncer de Jaú, a qual se mantém lá em Jaú. Então, todos os alimentos arrecadados serão doados para a Casa de Apoio ao Câncer de Jaú. E é necessário fazer uma pré-inscrição? Ó, a inscrição tem pelo site, tá? Mas a gente fala com a população que quiser participar, pode ir com o pai, a mãe, os filhos, andar de bicicleta, pode ir o pessoal mais de idade fazer a caminhada, e os trechos serão assim, a concentração será às sete horas da manhã, na Praça Arlindo Luz, para quem for fazer a caminhada, será o credenciamento, quem quiser fazer a sua inscrição e dar o seu alimento, vai ter a partir das sete horas, e alargado às oito horas em ponto. No Angélica Murim, próximo ao supermercado, amigão, nós teremos o credenciamento da pedalada. Então, a pessoa vai lá, vai fazer a sua inscrição, vai entregar seu quilo de alimento não aperecível, vai participar. E a corrida de rua vai sair na Praça da Mocidade, também teremos a equipe de credenciamento, para estar recolhendo os alimentos, fazendo a inscrição de quem não conseguir fazer pelo site, tudo com largada prevista para as oito horas da manhã, e ao final dessas provas de pedalada, caminhada e corrida de rua, todos os participantes estarão reunidos na Praça da Mocidade, num ato nobre, onde os participantes estarão homenageando ou um amigo, ou um ente querido, ou uma pessoa que passou pelo problema do câncer, ou que está vivendo. Então, é uma atividade, assim, solidária, que a gente espera que tenha participação da nossa população. Mas muito obrigado. Conversamos aqui com César Nunes, secretário municipal de esportes de Assis.